Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Tuga Davis e nós estamos a jogar Steelcraft FTB Monster. E bem pessoal, no último episódio estivemos a falar de Power Armor. Fizemos a nossa Power Armor e por isso é que nós estamos a voar a esta velocidade impressionante. Ok, e houve um comentário. Quem é que foi o comentário? Alguém comentou, o Fábio, acho que comentou alguma coisa. Por causa da Power Armor e de irmos ao Nether. E não, isso não faz qualquer... Na maneira como ela está configurada não tem qualquer problema. E entretanto perdi aqui o momento em que nós entramos na base nova. Pois é pessoal, já acabámos a mudança. Esta vai ser a sala principal. Vai ser o nosso centro de operações. Vai ser aqui o nosso centro de operações operacional. Há muita coisa que está aqui que não devia estar aqui, que não vai estar aqui. Como isto por exemplo. Como isto por exemplo. Isto sim, isto vai ficar aqui. Isto vai ficar aqui, tem aqui o nosso Amy System. Depois vou organizá-lo de maneira aqui. Porque Partition Editorial... Eu já vos expliquei o que nós vai ir a fazer. Isto está a ser tudo alimentado através desta City Power. E como vocês podem ver, a nossa Pump no Nether deixou de funcionar outra vez. Quer dizer que nós estamos a perder... Estamos a perder a liquid. Estamos a ver. Daqui do caso ficamos sem lava. E depois vai ser esta Power que está aqui. E depois vão ser estes 2.000 Jules, MGs, Michael Jacksons, que estão aqui e por aí adiante. E ficamos sem Amy System. Por isso temos que resolver este problema. Mas no final deste episódio. O que mais é que nós temos aqui? Pronto. Já perceberam que isto é o centro de operações. Isto vai sair daqui. Aqui por baixo já tenho aqui uma coisita. Temos aqui estes Deep Storage Units. De um trabalho. Do que caralho estás a fazer. Mas compensa. Temos aqui a guardar o nosso Cobblestone, Gravel e Dart para já. Outra coisa que temos aqui é um MB Storage Bus. Ok? Diz que é para pôr o Cobblestone. E ele guarda o Cobblestone tudo aqui. E isto aqui é um Unifier. Para aqueles tipos de Cobblestone todos que a gente tem. Colocar aqui. Ele passa para ser Cobblestone normal. E depois entra dentro daquele Deep Storage Unit. E então este é o centro de operações. Aqui para o fundo. Para este lado vai ser a fábrica. Onde vamos fazer o processamento. Porque reparem nisto. Pessoal. Reparem nisto. Aqui. Aqui. Isto é o que nós temos para processar. De dois Quarys que nós fizemos. Tirando este Quarry que estava no Nether. Que também tem aqui meia dúzia de coisa. Mas não é muito. Mas principalmente isto aqui. Tem tudo que ser processado. Eu não quero nada disto dentro do Amy System. Quero isto já tudo pulverizado. E queimadinho. Por isso vai ser ali na fábrica que a gente vai fazer no futuro. E mais. Aqui por trás. Aqui por trás. Vamos ter aqui um corredorzito. Ok? Para já temos aqui esta plantação de batatas. Mas eu não vou querer esta plantação de batatas aqui. As farms não vão ficar aqui deste lado. Está a funcionar. Mas não é isto que eu quero. Pelo menos aqui. Por isso ela vai sair daqui no futuro. Vou tirá-la daqui. E vou levá-la para o outro. Para aqui. Que é aqui que estamos a fazer as nossas farms. Como veem então aqui. Estes são coal essence. Como podem ver. Coal crop. Estão-se a pôr aqui uma coal crop aqui porquê? Põe aqui uma coal crop. Põe. Põe. Ah. Bem. Quem é que manda aqui? Desculpem lá. Faz a vida a clicar no escape. Isto depois vai levar aqui um corredor. E nós vamos ter outro igual a este. Até lá abaixo. Porque este também vai adirar até lá abaixo. Cheio de farms. Isto são das magical crops. Este é o coal crops. E a gente já lá vai que eu quero-vos falar com vocês. E quero-vos mostrar aqui uma cena em relação às coal crops. Que eu tive alguma dificuldade. E achei que eu podia partilhar com vocês. E dizer-vos. E mostrar-vos mais ou menos como é que é. Eu espero que vocês tenham gostado do design. Como veem estamos aqui nas farms. Vai ser. Vai ser verde. Aqui na zona do centro de operações. Vai ser azul. Depois estou a pensar. Aqui na zona da fábrica. Outra cor. Qualquer. Temos que ver que cores é que há para aí. Aqui. Vamos. Aqui na zona onde estão as batatas. Que ainda não está decorado. Porque elas vão sair daqui. E vão passar ali para aquele lado. Mas não. Em princípio não nesta. Nesta. Não nesta alinhamento. Mas não até que vamos fazer ali ao lado. Que é para deixarmos aqui só tipo. As essence. Magical crops. A fazer. Mas aquela está verde. Esta está azul. Esta da fábrica vai ter outra cor. E aqui. Quero aqui o que estava a dizer. Já estou perdido. A base ainda está tão pequena. E já estou perdido. Mas aqui. Vamos pôr aqui. Por exemplo vermelho. E juntamente com este. Science Zone. Vamos pôr vermelho. E vamos fazer aqui. Tudo que tem a ver com energia. E produção de energia. Para sentar a essa base. Sim. Porque está na altura de. Livrarmos desta. Almost. Shitty. Energy. Não é propriamente. Shitty energy. Pronto. É uma boa energia para começar. Mas não é bom para. Para manter. Mas. Já falamos nisso. O André deu uma dica. De algo que eu queria experimentar. E nós já vamos. Falar sobre isso. Entretanto. O que é que nós fizemos aqui. No nosso ME System. Fizemos este. Wireless Access Point. Por isso é que temos este aqui. ME Wireless Access. Terminal. Que agora está completamente. Carregado. Se calhar porque a minha Power Armor. Está carregada. Eu acho que ele depois carrega aqui. O. Wireless Link. Temos aqui um. Aio. Aio. Ok. Já vou explicar para que é que eu sei isto. Temos aqui um. Amixé. Só para testarmos. E um. Partition Editor. Porquê? Eu tenho aqui nesta. Drive aqui. Esta 4K Storage. Que tal como o nome indica. Está ali escrito. Partition All Precise. Iron. Eu dou-lhe o nome de Iron. Porque a única coisa que. Isto é o editor. Porque a única coisa que nós temos aqui. É Iron. 1440 Iron. Por isso. Enquanto isto está ligado ao nosso sistema. De AI. Por isso. Todo o Iron que entrará dentro do sistema. Vem diretamente para esta. Partition. Para esta Drive. Que está a cor de laranja. Mas está bem longe de. Está cheio. Como vocês veem. 212 de 4096. Ainda falta muito. Depois vamos espalhar em monitores. E eu quero pôr. Os nossos ORs. E não sei o que. Todos em Drives individuais. E foi para isso que usámos isto. A gente coloca aqui. A Drive. Depois dá-lhe o nome. E define que. É só o Iron que entra. Depois vamos aqui. Ao airport. Neste caso. Para passar do sistema. Para a Drive. Colocamos aqui a Drive. Ele passa tudo o que está no sistema. Que tem a ver com o Iron. Por exemplo. Para a Drive. E depois manda a Drive para aqui. E a gente coloca no sistema. Por isso todo o Iron que entrar. Vai diretamente para. Aquela EMI Drive. E acho que. Em relação à base. Está falado para já. Está falado para já. Não é? Acho que. Está na altura de irmos ao Nether. Já temos aqui um portal. Uuuuuh. Eu tenho aqui estas tochas. Magnotors. Estão trabalhando. Do que era estas a fazer. Principalmente porque nós ainda não temos. Auto Crafting. Vamos ter no futuro. Quando fizermos o nosso Mac. Que é para aí. Permitir. Para evitar de. Ter mobs a spawnar. Num. Rádios. Numa zona de 64 bloques. Acho eu. Qualquer coisa deste ano. E assim não temos que nos preocupar com mobs. Nem com iluminação. Vamos aqui ao Nether. Só para mostrar. Para mostrar-vos a vocês. O Fábio comentou qualquer coisa do. Ou. Qualquer coisa em relação. Ou aquecer. E como vocês podem ver. Nós estamos aqui no Nether. É realmente muito quente. Mas não. Mas não está a aquecer a armadura. Inclusive. Se viemos aqui para a água. Para a água. Se viemos aqui para o fogo. Ele. Começa a querer aquecer. Mas não aquece completamente. E. Podemos inclusive. ver. Ah. Isto. Isto. Isto é o nosso quarry. Isto é o que isto ficou. Por causa do. Os quarries no Nether. São um bocado chatos. Por causa da. Lava. Estes quarries. Não tiram a lava. Mas pronto. Mas ficou fixe o Nether. Assim. Mas como podem ver. Nós podemos inclusive ir para dentro de lava. Ah. Para. E quando vamos para dentro da lava. É que começamos a aquecer um bocado. Mas. Nada de outro mundo. Onde é que anda o nosso portal? O nosso portal para a nossa base está aqui. O que é que tu queres? Oh. Oi. Opa. Já foste. Não. Não fujas. Não fujas. Onde é que ele anda? Andai alguns. Não interessa. Não. Não temos preocupados com ele. O que é que está aqui um porco a fazer no Nether? Não. Coitado do porco. Estava a saber o que é que anda um porco a fazer no Nether. Mas pronto. Ah. É isso. Podemos ver. Está aqui o nosso quarry. Ah. Por isso é que não apanhou muita coisa? Mas eu depois venho cá atirá-lo. Venho cá. Venho cá buscar-lo. E depois nós temos que experimentar um dia deste um Ender Quarry. Ou um dos outros quarries de. Da Plus. Não. Quarry Plus. Acho que é o seu nome. Acho que é o seu nome. Quarry Plus. E cá estamos nós de volta ao nosso centro operacional de operações. Aqui do FTB Monster. E. Oi. Eu tinha-vos dito que. Será que eu consigo entrar? Isto é como me dizia-se rápido. Temos que ter que ver a situação da bomba. Mas como veem. Nós não podemos continuar a confiar neste tipo de sistema de lava. E honestamente. Eu acho que a ideia das batatas é boa. Mas mais uma vez. Para começar. É fixe. Esta energia social continua cheia. E era capaz de. Se fizéssemos um mega system. Era capaz de funcionar. E era capaz de ter uma energia fixe também para começar. Mas está na altura de começarmos. Chamar os chamados Big Guns. Ok. Neste caso não é as Big Guns. Mas é os Big Reactors. O André comentou no último vídeo. Um mod. Quando eu perguntei modos para a gente trabalhar. Ele falou no Big Reactors. E ele tem razão. É mesmo isso que a gente precisa. É dos Big Reactors. Eu vou tentar mostrar-vos aqui. História da Deep Storage. Para vocês terem uma ideia. É fácil de fazer. Mas estes Tesseracts. É que são mais complicados. Por causa destes Ender e Mingots. Que requer Ender Pearls. Nós ainda não temos acesso ao End. E eu ainda não tenho nenhuma farm de Endramands. Mas pronto. Este Ender e Blend. É este Resonant Ender. Com Shiny Metals. E o Dyn. Essa parte é fácil. O Resonant Ender. É Ender Pearls. No Maga Crucible. Ok. Mas também é preciso. Este. Onde é que ele anda? Este Panetium Dust. Que é preciso Blaze Powders. Sulfur Dust. Ok. Coal Dust e Redstone. Este Sulfur. Consegue-se 10% através de Coal. E através do Netherrack. Da Gravel e de outros 10%. E acho que havia para ir mais qualquer coisa com Gravel também. Não. Não. Ou então através das Bias. Ou então através mesmo do. Deste. Eu como podem ver que tenho aqui. Eu tenho aqui Panetium Dust. E vamos ter aqui no sistema. Ou então através deste. Naquela anda. Ardite. Ok. Através deste Nether Sulfur Or. Que é o mais fácil de encontrar. É no Nether. Aqui no Overworld estava difícil de encontrar. Aliás. Eu dei a volta aos baús que nós tínhamos aqui. E ao Emississam. Eu não tinha nada. Por isso é que andei a fazer. Uma coisa toda manual. Mas este. Não era isso que eu vos ia mostrar. Este. As Deep Sulfur Or não são muito correias. E nós vamos continuar a fazê-los. Mas para já vamos ver. Deixa-me mostrar-vos aqui. O Big. Big Reactors. Já está aqui. Já está aqui. Big Reactors. Ok. Pelo menos isto. No Big Reactors existem dois tipos de reatores. Os passivos e os ativos. E nós vamos ter que começar com o reator passivo. E vamos precisar de uma série de precarias. Vamos precisar deste RedNet Port. Acho eu. Não. O RedNet Port não precisamos. Mas precisamos deste Access Port Power. Vamos precisar deste Reactor Glass. Vamos precisar de Reactor Control. Vamos precisar destes Elorium Fuel Rods. Que basicamente Graphite, Urânium, Urânium Miggate e Elorium Miggate. Ok. Pode ser Coal Down. Este Graphite é fácil. É Coal Dust. Graphite Dust. Ah. Charcoal dá Grafite. E acho que o Coal também dá. Exatamente. E o Coal também dá. Ou então o Graphite Dust. Que é no Pulverizer. Ou na SegMill. Mas quer dizer. Não vou dar. Parvo isso. Isto não. Isto já é para a segunda fase. Já para os ativos. Turbine Power Port também é para os ativos. E por aí tanto. Basicamente. A diferença entre os ativos e os passivos. É que o passivo que é aquilo que nós vamos fazer. Produzir energia só através dos Elorium Ingots. Nós temos uns quantos. Eu agora ia ali ao sistema. Ainda não me habito a isto. Se a gente vier aqui. E Elorium. Elorium está aqui. Elorium Ingot. Do Big Reactors. Temos 780. E temos aqui mais. Onde é que anda aqui? Temos aqui mais 2 stacks. 1 stack e meio. Ou 1 stack e 1 quarto. De Urânium. Mais quase 1 stack de Eolarite. E também vamos poder fazer crops de Eolarite. Por isso vai ser o nosso próximo passo é construir este Big Reactor. Mas vamos deixar isso para o próximo episódio. Entretanto. Entretanto queria-vos mostrar e falar com vocês por causa destas crops que estão aqui. Eu não sei se vocês querem mostrar em baixo ou não. Mas pronto. Nós temos aqui Redstone Essence e Coal Essence. Ok? Por aqui está a plantar coal. Mas há aqui um que é Redstone. Um deles é Redstone. Qual deles é que é Redstone? Coal, 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 coal. Oi? Não? Ok. Agora não consigo descobrir. Este é o Lili Paddle Fertility. Não, não consigo descobrir onde é que andou o de Redstone. Mas não faz mal. A cena é que para fazer as seeds para estes peixes meninos, peixes bebês, é preciso estas. Oi? Não é este. Não é este. É este aqui. Outro lado. Estou em cima do Trash Cat. Vê se a gente... Eu fiz aqui um fluxo capacitator. Estava aqui a ver umas coisas aqui com os fluxos capacitators. Vamos lá ver aqui. Stone. Eu já tenho duas stones. Neste caso tenho uma Weak Infusion Zone e uma Regular Infusion Zone. Ok? E agora, se a gente for ver aqui a receita da Weak Infusion Zone, como vê em Diamond, com o Essence à volta, ou a Esmeralda, esta parte é extremamente fácil. Mas depois vamos aqui à Regular Essence... À Regular Infusion Zone, vamos precisar de Coal Essence. E agora, como é que a gente consegue este Coal Essence? Eu tenho a procura na Weak e por aí diante, a ver se conseguia perceber. E este Coal Essence vem exatamente destes Coal Seeds. Que estão aqui... Devem aparecer aí alguns. Exatamente. Estes Coal Seeds. Que cá está, Coal, estes Weak Essence, que cá está, é feito com a tal Weak Infusion Stone. Coal, Seed, Weak Essence e por aí diante. E a gente faz estas Seeds. E isto dá para fazer com esta Weak Essence, que é esta Weak Infusion Stone. Dá para fazer estas Weak Essence, whatever, passando à variante. Aquilo que eu vos queria mostrar é que depois, para avançar e para fazer mais Seeds... Mais Seeds, nós temos aqui Sugar Cane Seeds, Now Experience Seeds, por exemplo. Já fizemos estes Strong Essence. Strong Essence já usa uma Strong Infusion Stone. A Strong Infusion Stone, cá está, é através de Redstone Essence. E a gente só consegue fazer esta Redstone Essence e esta Glowstone Essence, depois de fazer a Regular Infusion Stone. Fazemos o Coal, podemos fazer Coal, Fire Essence, eu não sei o que é que este vai dar exatamente, mas deve dar Lava, possivelmente. Water Essence, deve dar Água. Earth Essence, deve dar Terra, possivelmente. Air Essence, não sei o que é que dá. E este Dye Essence, deve ser para fazer Dye's. Mas pronto, temos que fazer as Seeds. Depois, a Coal Sheeds, recebemos aqui estas Essence e fazemos uma Stone Nova. Por isso, agora, temos aqui a Regular. Fazemos aqui Usage, para fazermos uma Strong. Vamos usar uma Regular e o Redstone à volta, por isso vamos lá experimentar. Está aqui a Regular. Ok? E vai-nos dar, então, a Strong Essence Infusion Stone. E vamos manter a Regular. E agora temos uma Weak, uma Regular, uma Strong. E depois há uma série delas para seguir para a frente. E eu vou tentar fazer a plantação destas coisas todas, ter tudo isto automatizado. Não sei bem como é que vão automatizar isto exatamente, mas eu queria automatizar todas no mesmo sítio. De maneira que elas depois, neste caso os Essence... Oi, vamos tentar deixar aqui abaixo. Neste caso aqui o Coal Essence. Onde é que andas? Coal Essence? Está aqui. Este Coal Essence sai a ir de aqui, ir diretamente para a nossa fábrica e ser automaticamente processado em Coal e parar dentro do sistema. É claro que, mais uma vez, para isso, precisamos de energia. Eu projeto a usar estes Survival Generators, que usam Coal. Não é? Diga-se passagem. A gente pega no Essence, no Coal Essence e fazemos Coal. E depois com o Coal fazemos Power e por aí adiante e ainda sobra Coal. Está aqui um sistema, digamos, autónomo. Ele funciona basicamente sozinho, sem ajuda. Não precisamos, ainda ficamos a ganhar. Mas, nós temos que mudar esta situação do Power, por isso, isto vai ter que desaparecer e nós vamos ter que ter aqui uma espécie de um Tesseract para receber o que tiver a receber e dar energia a estes dois sistemas. Mas, para isso, vamos ter que fazer o nosso Reactor Nuclear, ou o nosso Peak Reactor com o Helorium e por aí adiante. E isso é o que nós vamos fazer no próximo episódio. Eu até lá... Hum... Eu não sei... Porque nós temos que fazer o nosso Peak Reactor para podermos ter as farms a funcionar em condições e para podermos ter a nossa... Eu estava a mandar lá para baixo. A nossa fábrica também de processamento a funcionar, para dar Power aqui para o nosso Coal e tal, de AME Systems e essas coisas todas. Mas, por isso, entre hoje e o próximo episódio, acho que não vou poder fazer muito mais a não ser desfazer isto e deixar isto já prontinho para fazermos o nosso novo sistema. Então, vou trabalhar um bocadinho aqui, mais um bocadinho aqui na decoração. Oop! Não! Vou trabalhar aqui mais um bocadinho na decoração. Ainda faltam aqui uns blocos verdes aqui, por aí adiante. E agora já não estou a comprar mais com o Dai, já agora, antes de coisa, para vos mostrar vou mostrar aqui saplings, o Kid trouxe-nos estes Rainbow Saplings, que são as Dai Trees que nos dão um boi, mesmo boi dais. Por isso, agora já não há falta de dais. Tinhas, por exemplo, esta é Green Tree Dai. Eu se peguei nisto já agora para vos mostrar. Não sei se com esta vai funcionar, mas também vos posso mostrar aqui como é que funciona o Unifier. Viram que a gente coloca-se aqui e ele vai ser Cactus Green. Ou seja, faz uma unificação para aquilo que é o original. E, oh, 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 isto é demasiado OP. Eu sei que esta armadura é demasiado OP. Muito fixe, muito fixe mesmo. Mas pronto, e agora temos aqui Cactus Green. Basta, já podemos usar o Cactus Green para colorir os nossos bricos e continuar a trabalhar. Uma coisa que nos está a fazer falta é a Sand. Por isso vou ter que arranjar uma maneira de começar a produzir Sand. Sand, possivelmente através de Cobblestone Generator, para um Pulverizer e do Pulverizer... Não, pois basta isso. Cobblestone Generator, Pulverizer e para dentro de um chest para termos a Sand e usarmos a Sand para fazer estes Sandstones e continuarmos aqui a decoração da nossa base. Pessoal, espero que tenham gostado. Se é a primeira vez que estão a ver um vídeo do Tuga, não se esqueçam de subscrever. Eu vou ficar aqui a resolver este problema. Fico à espera dos vossos likes, comentários, feedback e por diante. Isso é bom e importante para mim. Como vocês já sabem, eu leio todos os comentários e respondo a todos os comentários. Pode acontecer falhar algum, mas por norma não falho. Tirando isso, abraço e beijinhos. Até à próxima. Isto foi Tuga Davis com Steelcraft FTB Monster. Então, tchau. Tchau. Obrigado.